Toda honra e toda glória, é dele a vitória, alcançada em minha vida. Tu é doado, sou prato e pecador, vem mais forte ao meu Senhor, que me cura o amor. Tu é doado, sou prato e pecador, vem mais forte ao meu Senhor, que me cura o amor. Tu é doado, sou prato e pecador, vem mais forte ao meu Senhor, que me cura o amor.